Vamos TV, clica que vem história. Mito, verdade, o mundo da revelação, da verdade, do amor e da felicidade é o agora. Dizem que o mundo é feito de versões, a começar pelos céus. Quantas religiões se apropriam de Deus e seres angelicais, eles dão nomes e características individuais, inúmeras. E isso ocorre desde que a humanidade descobriu a escrita e até mesmo antes dela. Desde pequenos ouvimos nomes de Deus e de anjos. O ser humano individualizou o todo que age coletivamente. O ser humano pensa egoisticamente de forma individualizada. E os seus heróis sempre são guerreiros solitários, com nomes e características que o aproximam de quem assiste. E na versão humana, o bem luta contra o mal e vice-versa. Mas será que é assim? Que o bem existe, não tenho dúvida. E por questão filosófica, entendo que o oposto também. Que é a ausência do bem e, portanto, o mal. Mas as versões não param aí. Qual o propósito da vida? E aí vem versões ainda mais diversificadas e até hilárias. Alguns dizem que é simplesmente se colocar diante da vida. Outros, esperar a morte. Alguns dizem que é ganhar dinheiro. Outros, que é ser feliz. Outros, que é aprender com as dificuldades. E por aí vai. Na verdade, vivemos e sequer sabemos o real propósito da vida. E da mesma forma, passamos a vida e, conforme a denominação usual, morremos. Sem nada saber sobre a vida e o seu significado. Mas ainda há versões para tudo, para todos os fatos. Menos para a verdade. Se Deus é a maior verdade, então não admite versões, assim como a vida. As mentiras, também chamadas modernamente de fake news, nada mais são que o verdadeiro antagonismo à verdade. E se Deus é sinônimo de verdade, quem propaga fake news não pode ser outra coisa, senão o contrário de Deus, a escuridão, que visa ocultar a verdade, a realidade e a luz. Aqui não há versões, mas escolhas diante da realidade da vida. Quem se mostra verdadeiro, tende a se mostrar justo e a carregar consigo a energia da vida, a que chamamos de luz. Os mentirosos se escondem em fantasias, a começar pela fantasia mental que cria. Mas a vida, repleta de verdades, não cede a fantasias, mentiras ou tramas. O momento que vivemos é filosoficamente, socialmente e espiritualmente mágico, onde a verdade ressurge não apenas como energia de contraponto à mentira, à falsidade e aos meios ardilosos, mas como sentido e significado da própria vida. A vida depende da verdade, da clareza, da luz e da compreensão. O oposto a ela é a escuridão, a falsidade e a negação do real, que visa justamente afastar o ser humano da compreensão do que é, do que representa e do todo. Por isso, a vida depende da real filosofia e da verdadeira espiritualidade, elementos que nos aproximam da compreensão de tudo o que nos rodeia. Somos apenas uma pequenina parte de uma engrenagem gigante, harmônica, diversa e inclusiva. E não dependemos de muito para alcançar a evolução, bastando amar, sentimento mais íntegro e forte, que nos faz aceitar, compreender e compartilhar. Onde houver amor incondicional, sem condições prévias, não haverá mentiras ou escuridão, e o caminho será mais fácil, inclusivo e diversificado, como é o próprio universo que nos abriga e aceita, com uma diversidade que imagino ser infinitamente superior à que imaginamos. Por isso, o caminho da luz não é apenas individual, mas coletivo. Enquanto houver mal dominando ou reinando, a evolução individual de cada membro da humanidade será mais doloroso e difícil. A evolução individual se faz de rigor, mas a coletiva, de nosso conjunto social, também, e precisa caminhar em conjunto. Por isso, a luz, a emanação de amor e compreensão devem não apenas ser ensinamentos de poucos, de famílias, mas integrar-se à própria cultura de cada ramo humano e ser sempre defendida com a força radiante e expansiva do amor. A era da verdade, da descoberta, da aceitação, da revelação e, portanto, do amor e da felicidade, é o agora. Legenda por Sônia Ruberti